Salve família, iniciando mais um vídeo pro meu canal, já deixa o seu like e se inscreve Família, vocês que gostam que eu trago vídeo, trollagem, vlog, eu vou tá pedindo só duas coisas pra mim, família, só duas coisas Vou tá deixando aqui meu Instagram, arrobajosue.surferdelineses e eu peço que vocês vão lá no meu Instagram Comenta no último vídeo ou na última foto, vem pelo Youtube E aqui no Youtube, família, você se inscreve no meu canal, então só duas coisas Ir lá no meu Instagram, seguir e se inscrever no canal, família, assim eu vou tá trazendo mais vídeo pra vocês E hoje nós vai trazer uma trollagem, né? Vai fazer uma trollagem, né? Hoje não vai ser eu que vou ser trollada Hoje vai ser a minha mãe Família, hoje nós vai trollar a minha mãe Vou falar aqui Que eu engravidei, família Se eu sou do procedimento, me engravidou Eu acho que vai dar bom, família, essa trollagem Imagina a casa da minha mãe Sabendo que, tipo, minha mãe sempre falou Filho, você tem que me dar um netinho, seu irmão também não me dá Precisa um netinho Mas como será que ela vai reagir? Não sei, pode ser que ela fica brava Não faço ideia Ela tá lá na cozinha, mas vem aqui pro quarto Gravar isso Depois de posicionar a câmera, quem chama ela? Como assim? Depois de posicionar a câmera, quem vai lá chamar ela? Qualquer um eu chamo Acho que eu vou colocar em algum lugar aqui Bem escondido E o celular é como O celular não vai dar pra ver Vai se camuflar ali, ó E eu acho que vai dar bom, família Aproveitar que eu já peguei uma intimidadezinha Eu vou meter o louco Eu vou falar, olha Eu fiz o teste Ontem A gente veio pra cá Porque não dava pra fazer isso lá na DM Não dava pra saber disso lá na DM Então Baixa Então acompanha, família E tá um calor Muito calor, família Só que ao mesmo tempo tá trovejando Um mau tempo de chuva Mas é isso, família Eu vou posicionar a câmera Chamar ela Daqui a pouco também Nós estamos partindo pra DM Já já mesmo Depois de gravar esse vídeo, família E eu vou tentar trazer muitos vídeos aqui pra vocês, família Focar mais, né? Cortei o cabelo Vocês ficam pedindo ali Ficam cortar o cabelo Agora só falta fazer as luzes Vai vir Vai lançar Vai ficar chave Então eu vou posicionar aqui E já volto E aproveita aí Enquanto eu vou chamar ela Família, já me segue no Instagram Entendeu? Vou estar deixando aí de novo E marcha Duas horas depois Senta aqui Que bom mesmo, sim Eita de novo Você... Você falou ou fala? Não, sei que eu vou falar Oxe, é você Eu? Eu que vou ter que falar Mais dois, então Não, então você começa Conta aí Não, você começa O que você acha aqui, Ana? Não sei Eu que vou ter que falar, mano? Então, é... Eu e a Bidu Você sabe que nós estamos ficando, né? Tipo, ficando Sabe? Você já viu alguns vídeos? Ficando, sei Ficando Sim E... Agora conta mais Você também Eu não vou contar só mesmo Não, então A gente veio pra cá Primeiro porque eu queria te conhecer também Mas a gente veio pra cá De lá da DM Porque eu tava Com um certo receio E eu Descobri o receio Realmente Ontem E não dava pra eu fazer isso lá na DM Então eu precisava estar aqui Mas agora eu tô querida de falar Falar com você Não sei Não conheço a sua mãe direito Sem colocar uma língua Fala, fala Fala, fala Desembocha Não cabe Tá grávida Mentira Tô falando sério Verdade? Tô grávida Essa é a atenção Confirmou até a porta Olha o vento É, Josué? É, tô falando sério E agora? O que você vai fazer? Não sei o que eu faço agora Você vai ter que assumir, né? Sim Lugar um canto Ela pra Pra você cuidar E Pagar a pensão, né? Não, mas Não sei O que você vai querer fazer Vai querer Pagar a pensão Mas se não estivesse junto Se estiver junto Não, vocês vão criar junto Mas você tem que saber Dessa consequência Que criança É pro resto da vida E dar trabalho Dar trabalho Vai ser o seu filho O vento de novo Vai ser o seu filho Pra sempre Não tem o que fazer Sim Mas Mas eu vou ser assim Com certeza Lógico Mas Mas o que você acha disso? Vê o que eu tô aqui Você gostou ou não gostou da Letícia? Ah, eu gosto Eu sempre quis ter um catarretinho Do meu lado Catarretinho É, tá Igual a norma Eu tava com medo Eu sei que você fosse me cacetar aqui Ah, eu sempre quis Um catarretinho Sempre? Imagina um filho meu Apanhamento Melhor se termoso Até se consertar Não, porque se depender do pai e da mãe Eu sou termosa pra caramba Então, eu tô de boa Aceito, né? Agora tem que ver o pai dele, né? Porque ele é mais durão, né? Será que eu queria falar? Ele é do tempo do bufão Então, você gostou da Letícia? Eu gostei, sim Eu tô me sentindo mais aliviada Mas tô com medo ainda Posso cuidar dele pra vocês também lá Aí, ó Se for chorar, eu não quero não Só faço foto Não, vai se ter dormilhoco Ai, me diz Ah, então ele vai ficar igual assim Agora é que eu não ia ficar mais Não ia ficar mais assim pra dormir É, mas se depender de mim também Eu não dormia quando eu era criança, sabia? Eu tinha até insônia Eu falava pra minha mãe Ela falou assim uma vez pra mim Por que você não gosta de ter o sono da tarde? Toda criança gosta de ter o sono da tarde Eu falei pra ela Porque enquanto tá dormindo Não dá pra brincar Oi, menino Você vai ter um irmãozinho Eita Então, já tem esses dois aqui Agora o Davi tem mais um Não é, meu filho? Davi tem mais um aqui, ó Achei que você... Eu não sabia se ia ficar brava Porque você já falou que queria, né? É, sempre que isso E a Pri, chama a Pri Mas você tem o Davi também, não é o Davi? Não, o Davi mora com a Carol Chama a Pri pra gente falar pra ele É diferente, né? Pri? Aham O Davi é diferente Ele mora com a mãe lá Ah, só ganha, filho único, né? A mãe pode mais ser feliz, né? Sim, então ela tem que cuidar Deixa eu ver o tamanho que eu já tá Tá pequeno Tô nem de um mês Tô nem de um mês Como que vai estar, Davi? É E como vai ser o nome? Se for mulher, vai ser Doi? Se for mulher, Jade Se for homem, Gael Não, se for homem, vai ser... Se for homem, você escolhe Mas se for mulher, é eu Que eu vou escolher Jade? Jade Jade? Do nada, Jade Você acha que teria que ser o quê? Oxe, por quê? Jade? Ah, porque você sempre quis Desde quando eu era criança Você falava que quando eu tinha... Desde os dois anos Eu falava que quando eu tivesse uma filha Ia se chamar Jade Ih, eu não sei o que eu vou colocar Enzo não, Enzo? Gael Gael? Nome estranho Ué Deixa eu ver outro E na família não tem Enzo Gabriel já tem Já tem Gabriel, já tem Matheus, já tem Felipe Já tem João Vítor, já tem João Pedro Já tem... Eu ia falar Vítor, mas... Não, de menino eu sou péssima Eu teria que pensar Você tem muita coisa pra pensar agora Tem muita coisa pra pensar e pra compartilhar junto E pra... Pra resolver, aprender, tocar fralda, limpar o bobom Se eu te vai de barrigão e ele me treta, eu faço com ele Faz? Oxi Eu sou o último romântico Tô pensando aqui só nisso, só Ele me dá trabalho, eu grávida Aí já... Eu boto pra fora da casa Nossa É Mas era isso que eu ia falar Eu boto pra fora da casa Quando a criança nasceu, eu me cuido Fico bem bonita, bem bela E jogam na cara dele Como assim? Como assim? Ué Ah, entendi Entendeu? Entendi Ah, tá Mas é isso E o trabalho de vocês Como vai ficar lá com o Danane Com o pessoal lá? Eu acho que eu vou conseguir ficar lá pelo menos uns... Um tempo e um Um tempo e um É, uns cinco meses, eu acho Focar lá muito Aí no caso... E continuar um pouco No caso você sai, Josué fica lá, né? Ah, não sei Ele que vai ver o que ele quer fazer, na verdade Não, é Não sei Os dois ficam bem Como que eu vou ficar lá com a criança? Não, vai tá crescendo ainda Na hora que tiver do Danane assim Tipo Que deu pra perceber Talvez Fica mais tranquilo Não sei de lá E lá pra onde? Ué, a gente já vai tá ganhando dinheiro com o YouTube, os dois? Vai dar pra morar sozinhos os dois? Sim Se não tá brava? Não Meu Deus Mas sim Tô pensando no meu pai e na minha mãe Não Não, eu sempre quis Ih, o celular vai tirar sua mãe Minha mãe vai Sempre pedi a Pri um catarrentinha, mas ela não quis nada Aí dorme em D1, mas é filho único, então fica mais com a mãe, né? Que é justo, né? Sim Não, esse aqui vai ser Porque vocês podem ter mais depois Vocês podem ter 10, não que nem a minha mãe que teve 15, né? Mãe, e se eu te falar que... É uma trolagem Não sei o que que é a trolagem Sabe sim E se eu te falar que é uma pegadinha? Aí já entendi a pegadinha Você caiu na pegadinha, mãe Você caiu na trolagem Mas a trolagem não É, então eu não tô grávida Era uma brincadeira só Tô esperando meu bebezinho já Gael Gael É, ela já tinha pensado no nome Gael Se for menina, Zoe, né? É, Zoe Zoe, Zoe, Zoe também é diferente E ela ficou calma Viu? Eu falei que ela não ligava se não tivesse Ela ia me cacetar Não Deixa eu abrir a porta que tá mal calou Não, você tinha que ser uma pessoa madura Fechei por causa da música Não, mas tá bom Tá bom? Mais pra frente, vem, Gael Bem mais pra frente Bem mais pra frente, vem, Gael Bem E pela nerda carruagem, não sei se eu vou ser a mãe não, viu? Oxi Vai sim Mas o vídeo foi esse, família Já deixa o seu like, se inscreve E se você gostou desse vídeo Quer que eu traga mais É só fazer duas coisas, família Vou estar deixando meu Instagram de novo aqui Vocês vão lá e comentam no último vídeo Vem pelo YouTube E aqui você se inscreve no meu canal Só as duas coisas, família E é isso Tamo junto E vamos voltar pra DM Vamos voltar pra DM